Oi, gente, tudo bem? Estou aqui para um unboxing rapidinho, olha só, de Kitara. Kitara é um jogo original da Yelo lá fora, do Eric Fogel, que está sendo trazido aqui para o Brasil pela Luden Spirit. Em Kitara, você é o líder de uma tribo, e você está tentando conquistar mais territórios, você quer ganhar territórios, então você tem uma gestão de recursos e você tem conquista de territórios. Uma olhadinha, então, o que é que vem na caixa aqui de Kitara da Luden Spirit, tá? Então você vai ter aqui o teu manualzinho de instruções, um tabuleirinho aqui, ok? E aqui você tem mais um tabuleirinho impresso em dois lados, ok? Maravilha! Aí, vamos separar aqui o que temos aqui. Você vai ter aqui, isso aqui são os auxílios de jogador, ok? Beleza? Você tem já, ele já vem em punch, tá? Você não tem punch board para tirar as pecinhas, ele já vem com as pecinhas já destacadas, ok? Então são esses marcadores aqui de ponto, provavelmente. Você tem um saquinho aqui de tecido, amarelinho aqui. Você vai vir com marcadores de madeira, vários marcadores de madeira. Então você tem aqui, por exemplo, um... Isso aqui é um carinha em cima de um rinoceronte, eu acho, alguma coisa assim, um caramentado. Você tem aqui as pessoinhas. Você tem aqui... Boa pergunta, o que é isso aqui? Não tenho bem certeza. E você tem esses escudinhos aqui, ó. Você tem esses escudinhos aqui, também marcadores de madeira, todos vazadinhos, ok? Então, marcadores de madeira. E você tem daí uma série de cartas que também vem aqui no jogo. Então, pode vir ao contrário. Uma série de cartas de jogo que você vai utilizar na partida aqui de Kitara, tá? E dentro da caixa, ele vem com um insert aqui já, um insert para caber tudo. Por isso ele já vem tudo punch, tudo já retirado de dentro, porque nem tem espaço aqui com esse insert aqui para colocar mais punch board aqui. Ele tem esses aqui para você guardar todos os componentes aqui do jogo, tá bom? A única coisa que eu estou vendo aqui é que, provavelmente, se você colocar sleeve, isso aqui está bem justo, se você colocar sleeve, provavelmente não vai caber as cartas com sleeve aqui, tá? Talvez daí fique estufado. Bom, e isso é o que espera você também, então, dentro da caixa de Kitara. Como eu falei, é um jogo do Eric Fogler, publicado originalmente pela Ielo, e que a Ludens Spirit está trazendo para o Brasil. Um abraço!